Música Que tal conhecer a história de Leomão Moreno, jogador de golbol? Ele narra a trajetória dele no esporte e os desafios que enfrentou ao longo do caminho. Já de dois anos de treino, eu fui para um campeonato escolar e aí eu já tive uma surpresa desse campeonato escolar, eu ser atleta revelação e já consegui uma pré-convocação por esse campeonato, a pré-convocação para a seleção. Para quem está começando agora, que tudo que aconteça com você, que isso não venha influenciar na sua carreira. Influenciar sim, de maneira negativa. Até as coisas negativas que acontecerem me influenciou a eu prosseguir, a eu querer vencer mesmo as barreiras. E conseguir melhorar meu desempenho, melhorar minha performance para estar onde eu estou hoje. E para quem está em alta aí também, eu costumo dizer que a humildade é tudo. Então, os desafios, esse é o meu combustível mesmo, porque eu gosto de vencer desafios, passar por cima das barreiras. O que me enfrenta de frente mesmo, eu tento passar por cima, não tenho dó de nada. A emoção a maior que eu senti mesmo foi de ser campeão mundial, ser artilheiro da competição. O ano de 2014, para mim, foi o ano que meu coração bateu mais forte pelo esporte mesmo, porque foi um ano que fez a diferença na minha vida. Eu fui artilheiro da competição do mundial, fui campeão mundial, fui eleito o melhor jogador do Brasil de golbol e eleito o melhor atleta paralímpico também de 2014. Eu acho que eu tenho um coração paralímpico, porque eu digo que a maioria das pessoas já ouviram falar que se for o campeonato de cara ou coroa, eu estou dentro. Então, para mim, eu sou meio competitivo mesmo e para mim tem que ser com o coração, porque se não for com o coração, não tem a emoção que o atleta tem que ter mesmo. Eu estou preparado para essa batida. E você? E você? E você? Eu estou preparado para essa batida.